Olha só, um homem suspeito de cometer um crime de injúria racial ao agredir um policial militar negro foi solto após pagamento de fiança no valor de um salário mínimo. Nós mostramos o caso aqui no plantão. Segundo informações apuradas pela produção da TV Ponta Verde, o valor da fiança foi arbitrado pelo Poder Judiciário do Estado. O autor da injúria seguirá respondendo pelo caso e deve ser investigado pela delegacia do 2º Distrito Policial da capital. Com essa informação eu encerro o meu plantão Alagoas e hoje a gente volta a se encontrar amanhã. Até logo meus amigos, colegas de trabalho, para você, saúde! Vamos que vamos!